Boa tarde galera, estamos aqui no canal do Navarro com Maia hoje para falar um pouquinho sobre algumas raridades aqui que eu tenho no meu acervo relacionada a obra de Luiz Fernando Veríssimo não sei se vocês conhecem Luiz Fernando Veríssimo, um grande escritor gaúcho brevemente pretendo fazer uma série de vídeos também com toda a sua obra literária disponível é um escritor que é focado na crônica, já escreveu alguns romances escritor gaúcho, filho do Érico Veríssimo também que publica regularmente agora pela Objetiva, mas que já publicou por ele e outras editoras o que eu tenho para mostrar para vocês aqui são alguns livros do meu acervo um pouco mais difíceis de conseguir, mas que fazem parte do meu clube de raridades aqui do Luiz Fernando Veríssimo o primeiro que eu tenho para mostrar para vocês é um livro chamado Zoeira que é uma reunião de crônicas que foi publicado pela LPM aqui no sul também em 1987 e a raridade desse livro aqui é que as crônicas foram selecionadas por duas pessoas muito relacionadas à obra dos Veríssimos uma delas é a Lúcia Helena Veríssimo que é esposa do Luiz Fernando Veríssimo e a outra que ajudou a selecionar esse livro foi a Maria da Glória Bordini que também é responsável por uma das professoras catedráticas aqui do sul já fiz vários estudos sobre a obra de Érico Veríssimo é responsável por alguns acervos interessantes aqui no sul e já escreveu uma série de livros importantes de literatura, Maria da Glória Bordini então essa é a raridade desse livro aqui do Luiz Fernando Veríssimo chamado Zoeira, uma edição da LPM de 1987 eu quero apresentar para vocês também um livro que foi lançado nos anos 90 também pela LPM esse livro aqui foi lançado exatamente em 1992 e ele é uma conjunção de reunião de crônicas de três grandes pensadores brasileiros um deles o Luiz Fernando Veríssimo, por isso a raridade com a participação aqui também seleta do Jô Soares e do Milor Fernandes o Mor nos Tempos do Collor uma reunião de textos relacionados ao governo Collor na própria época do governo Collor onde ele foi muito objeto de muitos textos direcionados a ele em crônicas tanto do Veríssimo, quanto do Milor, quanto do próprio Jô então essa é outra raridade que eu tenho aqui no acervo o Mor nos Tempos de Collor lançado por Luiz Fernando Veríssimo, Jô Soares e Milor Fernandes por fim, uma terceira raridade que eu tenho aqui no meu acervo é um livro que é um pouco mais difícil de conseguir também lançado pela LPM esse já é mais antigo, é de 1977 desculpa e o Veríssimo além de ser um excelente escritor de crônicas ele foi um excelente cartunista, ele é um excelente cartunista e dentro dos personagens que ele criou ele criou as cobras e dentro das cobras uma série de outros bichos então ele lançou, houve uma reunião em 1977 chamada As Cobras e Outros Bichos abre parênteses, inclusive o homem que é esse livro aqui Luiz Fernando Veríssimo é o autor das tirinhas que fazem parte do livro bem interessante isso aqui, lançado em 1977 como comentei brevemente também vou fazer um vídeo contando um pouco mais da obra dele de forma sistemática outra raridade que eu tenho aqui é um livro que foi organizado pela LPM mas foi patrocinado pelo Senac e é uma seleção chama Seleções de LF Veríssimo um livro publicado em 1990 que não teve tiragem de venda não foi vendido em lojas que é essa seleção aqui que foi distribuída no Senac aqui do Rio Grande do Sul Luiz Fernando Veríssimo também outra raridade da obra dele nem tá, se a gente for na Wikipédia lá atual eu vou atualizar isso lá também não consta esse livro lá né Seleções de Luiz Fernando Veríssimo o outro mais raro ainda que eu tenho aqui é um que foi lançado pela LPM também não entrou nas livrarias foi distribuído pela Prub aqui no Sul tá chama Histórias Escolhidas também do Veríssimo que é esse livro aqui esse livro é um extrato de várias crônicas tiradas de vários livros deles publicados né você não vai encontrar nenhuma crônica aqui inédita né todas elas fazem parte de alguns dos livros que ele tinha precedido a publicação desse livro né ou seja, tem crônicas extraídas de vários títulos do Veríssimo né por exemplo, do Analista de Bagé outras do Analista de Bagé de Sexo na Cabeça o Popular, da Velhinha de Taubaté e assim vai né foram extraídas várias crônicas de vários momentos diferentes pra formar esse livro aqui que é um livro extremamente raro Histórias Escolhidas do Veríssimo tá por fim né não por fim mas ainda mostrando um pouco mais pra vocês aqui no Sul a gente teve uma revista muito importante chamada Vox 21 é uma revista de literatura que circulou com poucos números né e todas essas revistas que circularam aqui no Sul hoje ainda não existem mais né vinham com uma entrevista de algum escritor né e eles resolveram reunir todas as entrevistas que foram feitas naquele momento né até aquele momento num único livro chamado A Palavra Revisada né então aqui a gente vai encontrar além da entrevista do Luiz Fernando Veríssimo né a participação charmosa aqui do Sérgio Faraco do Luiz Antônio de Assis do Brasil da Lia Luft da Marta Medeiros do Tabajara Ruas do José Clemente Pozenato e também do Moacir Escria né então essa aqui é uma outra raridade que eu tenho no meu acervo a Palavra Revisitada né que tem essa reunião de entrevistas lançada pela Corag e pelo Instituto Estadual do Livro aqui no Rio Grande do Sul que tem a participação de Luiz Fernando Veríssimo né e por fim dessa seleção que eu fiz né queria mostrar pra vocês uma reunião de crônicas de Natal onde teve a participação do Veríssimo com uma crônica né e além disso a participação do João Ubaldo Ribeiro do Ignacio de Loiola Brandão da Letícia Witsisovski da Casa das Sete Mulheres desculpa Letícia não consigo falar teu nome Lourenço de Áfira do Marcelo Rubens Paiva do Mário Prata do próprio Moacir Escria de novo e da Lenita Pinhon né é Crônicas de Natal Grandes Autores Brasileiros foi uma edição também um pouco rara né distribuída pela Copenhague né aquela loja de doces né então é difícil de conseguir eu tô com ela aqui na minha coleção ela também vinha com DVD bônus trazendo uma série de vídeos aqui chamada Natal Encantado que é essa seleção de CDs aqui né e com participação aqui da Caldete Soares da Fernanda Porto da Maria Alcina do Marquinhos Moura da Pate Archa da Vanderlei e do Simoninha né são clipes de Natal aqui bem interessante esse livro aqui então com a participação do Luiz Fernando Veríssimo galera eu quero agradecer a quem me assistiu até aqui o objetivo desse vídeo foi mostrar um pouco de coisas curiosas da obra de Luiz Fernando Veríssimo espero que tenham gostado caso tenham gostado não deixe de curtir caso não tenham gostado também podem apertar o botão pra baixo né não deixe de escrever seu comentário se você caiu aqui por acaso não deixe de seguir você esteve aqui no canal do Navarro com Maia onde música e literatura sempre acontecem juntas muito obrigado pela visita de vocês e até o nosso próximo encontro aqui no canal um grande abraço do Navarro tchau 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 t